Vou começar aqui cortando logo uma viga aí de cara, tá? Vamos lá, hein? Vamos ver se corta mesmo. Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Bom, todo mundo sabe que não é novidade pra ninguém que eu sou apaixonado por ferramenta, né? Ferramenta é algo que otimiza o nosso trabalho, ferramenta é ferramenta. Pessoal, eu tô aqui hoje pra mostrar algumas ferramentas pra vocês, tá? Em particular, falar um pouquinho da força que as ferramentas têm e mostrar pra vocês a promoção que tá rolando aqui no Rio de Janeiro, única e exclusivamente numa loja aqui no Recreio dos Bandeirantes, Avenida das Américas, 17701 Tecnobre. É um combo onde você compra duas ferramentas, tá? Você pode comprar duas ferramentas e sai por R$ 1.690,00. E as ferramentas são um monstro, monstro. A bateria, tá? Essa aqui faz parte do combo. Plane elétrica, bateria. Essa aqui, ó, faz parte do combo. Vou deixar na descrição todas as ferramentas que fazem parte do combo. Só está faltando aqui a esmerilhadeira e o aspirador, tá bom? Vamos começar falando de uma ferramenta. Pra não gerar dúvida, né? Pra gente ver o tanto que a ferramenta é boa. Isso aqui é uma serra sabre. Ela corta alvenaria, ela corta madeira e ela corta ferro. Mas que tipo de ferro ela corta? Vamos fazer um testezinho aqui só pra vocês verem. Vou cortar logo uma viga aí. Porque aí... Não fica a dúvida, né, pessoal? Quem tiver dúvida se corta ou não, vai poder ver, ó. Eu cortando essa bichinha aqui, ó. Vou começar aqui cortando logo uma viga aí de... De cara, tá? Vamos lá, hein? Vamos ver se corta mesmo. Tchau, tchau. Se alguém tem dúvida que a ferramenta é boa, dá uma olhada aqui, ó. Olha a bitola disso, tá, pessoal? Eu cortei usando uma ferramenta do combo.